Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é sábado e eu vou gravar um vlog pra vocês. As meninas ainda estão dormindo, mas já acordei porque eu sou a madrugueira. Acordei cedo. Olha que lindo o painel que eu comprei. Parece de verdade, né? Mas não é, gente. É um tecido. Vou mostrar pra vocês. Ó, é um tecido que eu comprei pra tirar foto. Olha que lindo, ó. Parece real, né? Mas não é não. E, como eu tava falando pra vocês, eu sou super madrugueira, não consigo dormir até tarde. Então, já estou acordada. Agora é seis e meia da manhã. Acabei de tomar um cafezinho. E quero gravar o dia de hoje pra vocês. Preciso organizar a minha casa, a minha cozinha, a bagunça que tá. Ó, ó. Ó a lavanderia. E coisas em cima da máquina. Olha isso aqui. Por que que está assim? Porque ontem à noite nós fomos no mercado. E pra comprar água, comprar essas coisas mais, assim, pesadas que a gente compra num atacado, que tem aqui chamado Cusco. Então, a gente já chegou tarde, a gente tava cansado. Então, assim, deu só pra colocar as águas ali, ó. E alguma... Daí eu tinha feito um bolo. Aqui ficou os pacotes, as coisas que eu trouxe, que eu lancia. E a louça, que o meu marido jantou, ficou aqui. E não colocou na lava louça, porque tá com louça limpa. Ai, gente. Eu já fui mais organizada. Jamais, há uns tempos atrás, que eu ia dormir com a cozinha assim. Vocês sabem. E a mais antiga aqui do canal, sabe. Mas, se você quer acompanhar o nosso dia de hoje, eu vou pedir pra você se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Deixe seu like, seu comentário, porque ele é muito importante pro nosso canal. E hoje é um dia em minha vida. Bora lá acompanhar. E hoje é um dia. E hoje é um dia. Olha, gente. Lavanderia organizada. Tudo organizadinho, ó. Arrumei. Ali ficam as comidas dos gatos, água de coco. Ficam algumas coisas aqui. Aqui em cima fica o produto de limpeza. Aqui tem coisas aqui, ó. Que é do dono do apartamento. Então, assim, eu não... Dificilmente eu consigo deixar esse apartamento 100% organizado. Porque tem muita coisa do dono aqui. Vocês já viram o tour pelo apartamento. Então, eu não consigo organizar muita coisa. Aqui eu tenho uma sacola de roupas pra doar e aqui são sacolinhas de supermercado, ó. Eu deixo aqui também. Porque eu não tenho onde pôr e aqui eu vou usando pra colocar lixo. Então, ficou assim. A caixinha do gato eu já tinha já limpado ontem. E ele tá aqui, ó. Né, amor? Pedindo comida. E agora, gente, eu vou dar um jeito aqui na minha cozinha. Porque está um caos. Ontem eu comprei alho. Vou deixar aqui de molho até essa casca soltar bem. Pra eu fazer o tempero. E vou tirar a louça daqui da lava-louça. Vou guardar e vou pôr essa louça aqui. E vou arrumar aqui também. Ó. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 E aí chegou para mim, acabou de chegar, eu comprei essa cafeteira de cápsula, né, que é um café que eu tomei na casa dos amigos dessa Nespresso aqui, que é o Rigg, a marca dela, é uma marca bem famosinha aqui, assim, né. E o café é bem gostoso, gente, porque eu não gosto de cappuccino, eu não gosto de café com leite, mas eu peguei essa que faz o leite também para a Sara e para a Clara tomar chocolate quente, enfim, aí eu vou abrir aqui com vocês. Tchau. 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 E aí, gente, então tá aqui, ó, eu coloquei ela aqui nesse cantinho aqui, vamos ver se vai dar certo, porque aqui fica a minha de arroz, né, mas eu deixei ela aqui por enquanto, vamos ver se vai dar certo, e ela é a que faz o café, né, de cápsula, eu tenho essas cápsulas aqui que eu comprei para usar na cafeteira que tem aqui, que é a do dono do apartamento, mas não deu certo. E aí eu vou tentar com essa cápsula aqui, que é da marca do Walmart, se não der certo tem que comprar um adaptador, mas pelo que eu vi aqui, ó, vai dar certinho. Então agora primeiro eu vou passar uma água, e aqui eu vou fazer o leite para as meninas, ó, ele bate o leite, deixa o leite espumoso, sabe? Vou tentar fazer e vou mostrar para vocês, tô bem feliz. Só que agora eu tenho que cortar esse lacre que fica aqui da tomada, e já mostro para vocês. Ó, gente, liguei ela, vamos ver se vai dar certo, vou tentar passar uma vez só a água, ó, não sei se vai dar certo, vamos ver. E aí eu vou fazer o leitinho aqui, eu coloquei, aqui coube 500ml de água, então eu acho que vai dar um litro e meio de água dali, vamos ver. Olha, gente, eu vou colocar o leite, tem ali até onde vai o leite, eu vou colocar até a primeira medida ali, ó, aí, vou tampar, já passei água, tá? Já lavei já isso aqui, e vou apertar aqui, ó. Olha lá, ele gira o leite, para fazer o leite com espuma, fazer o chocolate para assar. E ele esquenta também o leite, tá? É leite gelado que eu coloquei aqui. E aqui, deixa eu ver se vai passar água. Olha lá, apertei. Água. Tá pedindo para colocar mais água. Eu coloquei o chocolate ali, e vou deixar para ver até que horas. Se para, se não para, porque eu não sei. Ai, que delícia. E agora tá saindo a água, ó, eu tô passando uma água só para dar uma limpada, né, que é o que pede. E eu vou pôr o chocolate ali para assar, que já tá quentinho. E aí, ó, eu tô passando. Eu tô passando a água, ó. É leite. É leite. O que mais? Quer esfriar um pouquinho? Só? Vamos ver, gente. Fé vai ficar bom. Cápsula. E isso é uma das canções de cápsulas. Meninas, eu gosto muito de café passado na hora. Ó o pór do meu armário aberto. Mas sabe quando... Porque esse cafezinho aqui, ele é gostoso também. Só que assim, igual ele ficou bem cheia a xícara, né? Vocês viram. Eu gosto de tomar café de pouquinho. Então o que eu vou fazer? Da próxima vez eu vou passar, mas eu vou passar pouquinho pra ele ficar um pouco mais forte. E... E daí eu poder tomar. Mas, obviamente, com o café passado na hora, eu vou fazer todo dia, né? Esse aqui vai ser pra uma hora, assim, que não dá tempo mesmo de fazer um cafezinho. E eu gostei bastante dessa função aqui pra... Pra fazer o leite espumadinho, né? Eu não tomo leite. Eu não tomo leite. Mas, pras minhas filhas e pro Léo, eles amaram a ideia quando eu falei de comprar ela. E tem uma função ali que eu aprendi agora, depois que eu fiz o chocolate pra Sarah, que não precisa esquentar. Ele só bate o leite, não esquenta. Então o que eu vou fazer? Eu vou esquentar o leite na temperatura que ela gosta. E depois eu coloco lá pra bater, só pra fazer o leite espumado. Porque senão fica muito quente. Se eu colocar na função hot, ele fica muito quente e daí ela não toma, né? Mas ela gostou, né, filha? Do leite. Gostou de chocolate? Ela gostou bastante. E eu gostei bastante. Eu comprei ela antes de ontem, chegou hoje. E paguei 50 dólares de uma promoção. Agora eu não sei se essa promoção é por conta da Black Friday, que tá aí, né, chegando. Ou se é o preço dela mesmo. Mas eu acho que o preço dela tava 101, daí tava lá por 50 dólares. Daí eu acho que é por causa da Black Friday, que já vai entrar já essa semana. E tem bastante loja em promoção. Mas não tava escrito nada sobre Black Friday, enfim. E também veio um cupom de desconto de 3 dólares pra eu comprar uma dessas 3 cápsulas aqui. E eu sei que dela tem no Walmart dela. Então daí eu acabo comprando. E aqui eu tenho um registro que eu faço da garantia dela. Se bem que eu posso usar ela por até 30 dias. E se eu não gostar, eu posso devolver aqui. Aqui é uma curiosidade. Você compra o produto. Se você não gostou, dentro de 30 dias, mesmo usado, eu coloco ele na caixa, levo lá na loja, lá e devolvo. E eles me devolvem o meu dinheiro de volta. Só que eu nunca fiz isso não, gente. Se eu comprei e gostei, eu vou usar. Tipo, nunca devolvi nada assim. Eu devolvo assim, ah, comprei uma roupa e não serviu. Daí eu vou lá e devolvo, né? Vou lá no Walmart, devolvo, troco por outra. Só. Mas é isso. E agora eu vou fazer o almoço aqui pras meninas. Vou dar o almoço pra elas. E vou montar a árvore de Natal hoje com vocês também. E esse aqui é meu presente de Natal. Que eu queria muito. Eu queria muito ser cafeteira. E Deus abençoa, né? Que eu tivesse. Então eu vou agora... Você não vai tomar esse chocolate? Já esfriou. Pega lá pra assistir a ver. Não toma mais leite puro. Toma só leite com Nescau, gente. Na verdade é Nesquik. Tá aqui, filha. Aqui, ó. Não toma leite puro mais. É tão ruim, né, Nescau. Então... Gostou? Tá muito quente ainda? Aham. Não? Tá morninho? Não dá pra derrubar. Mas é isso. Pessoal. Então eu vou fazer o almoço. Vou dar o almoço pras meninas aqui. Bem na hora do café, né? Que aqui já é 11 horas. E vou montar a árvore com vocês. Tá bom? A árvore que eu tenho aqui não é minha. É do dono do apartamento. Igual eu falei pra vocês que eu... Quando eu aluguei o apartamento, aluguei com tudo. Todos os móveis. É bom e ruim. Porque tem muita coisa dele aqui que... Tipo, é tranqueira. E eu como uma boa minimalista, eu não gosto de muita coiseira. E algo assim me incomoda. Mas eu não tenho o que fazer, né? Foi uma escolha minha ter alugado assim. Então eu tenho que respeitar. Ele me prometeu que ia tirar as coisas. E até agora não tirou as coisas dele. Tipo, caixa, roupa. Tem muita coisa dele aqui. Mas ele não cumpriu com o prometido. Mas, né? Nós temos que louvar a Deus por tudo. E daí eu... Eu negociei com ele um desconto no aluguel. Pra até ele tirar as coisas. E assim nós estamos fazendo. E daí essa árvore de Natal que nós vamos montar é dele. Ele falou que eu podia usar tudo. Ele é bem gente boa, sabe? Ele é bem gente boa. Ele mora no Brasil. E aí a gente conversa sempre. Ele é bem bacana. Então ela também tem que ser uma boa inquilina. Então eu cuido das coisas dele. E a árvore de Natal, então a gente vai usar a dele. É uma árvore gigante. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas primeiro eu vou dar o almoço pras meninas. E já vou. Gente, então a árvore, ó. Eu vou colocar aqui nesse canto, tá? Esse painel aqui eu vou ajeitar ele. Porque ele tá um pouquinho torto. Ali é desenho da Sara. Que vai colocando a parede. Mas ela vai ficar aqui nesse canto. A árvore que eu tenho é essa daqui, ó. Que eu falei pra vocês. Ela é uma árvore bem grande. E ela já vem pisca-pisca nelas. E alguns adereços. Vou começar a montar. E vamos lá acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Here we go! Alright! Now this Christmas, we're gonna dance. Okay? Come on! We're gonna dance, dance, have a good time. We're gonna dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Hey! There's a matter if the snow is rolling. All the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I want to hang out with my friends and family. Making angels in the sand you wear. Doesn't matter if it's Christmas in my heart. Hold up, I am on my way. I'm in motion, let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. All the windows and the rain is... A árvore is ready. A estrela, não tente esse coração. I don't know if they used this coração. But I left it there on top. But I'll buy a estrela to put. Mas essa é a árvore super prática de montar. O mais trabalhoso foi colocar as bolinhas. Porque ela já vem pronta. Você coloca ela no bastão que tem ali no meio, ela já abre. Então não precisa ficar arrumando. E também aqui faltou um tapetinho, né? Pra pôr no pezinho da árvore. Mas não sei. Eu acho que ficou ótimo assim, ó. Esse painel ficou muito lindo, muito real, né? E ficou assim a nossa árvore. Daí eu também quero colocar a pisca-pisca aqui na janela, ó. Só que pra isso eu tenho já o pisca-pisca. Vocês viram que eu comprei. Mas eu vou ver como que eu vou fazer pra colocá-lo. E ficou assim a nossa árvore.